Como é que é, pessoal? Tudo bem? Daqui é o incógnito. Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de... Se és novo no canal, já sabes, subscrever. É grátis, não se paga nada. Deixa o teu like, deixa o teu comentário no vídeo se gostaste do vídeo. Ou o que é que achas, o que é que achaste? Sugere também conteúdo para fazer. Vamos ter aqui muito conteúdo agora, que temos aqui uma garagem, eu não sei ali se devido à luz conseguem ver, mas temos aqui o alfa de capô aberto. Sim, de capô aberto porquê? Porque vai haver aí coisas muito interessantes. Mas já lá vamos, já lá vamos. Mas, para estar aqui com a luz a dar-me na cara, para não vos fazer confusão na imagem, ou para verem como deve ser. Vídeo 2. Estão aqui a ver a Benelli. Pois é, chegou o tão afamado DB Killer que eu gostava de montar. E o vídeo 2 há de ser o antes e o depois do DB Killer. Atualmente, como vocês sabem, já estava com um DB Killer, não muito restritivo. E então comprei um, basicamente igual a este, mas que tem outra camada. Tipo, parece até um catalisador, tem um core lá dentro, para abafar mais o som. E vamos ver se resulta? Então, bora lá passar o genérico e vamos para o vídeo. Então, o que é que agora nós vamos fazer? O processo de desmontar, mas neste caso, vocês já sabem, porque eu já tenho um vídeo que vocês podem ver no canto superior direito, esse vídeo da desmontagem do escape, de como é que se desmonta o original, neste caso, e como vocês podem ver, já é o escape modificado. Mas ali dentro, está ali um bocado escuro, está o DB Killer antigo e vamos substituir pelo novo, que é este. Ora, então, este é o DB Killer, que vamos meter, como vocês estão aqui a ver, além de ter aqui esta parte perfurada, tem também aqui este tipo de core, que basicamente vai fazer, ou vai abafar o som. O que é que nós agora vamos fazer? Vamos fazer um antes, ou seja, com o DB Killer anterior, e depois da montagem, com o DB Killer novo, ver se faz resultado, ou seja, se realmente baixou, e eu acredito que sim. Depois vamos fazer também um teste em estrada, se calhar mais tarde, uma reviewsita aqui ao DB Killer, como é que está, como é que não está, se notei até melhorias em termos de rendimento. Com a linha completamente livre, não estava a moto um bocadinho solta, ou solta no sentido, não tinha resposta, pouco reativa. Com o DB Killer ficou melhor, perdi ainda um bocado altas, mas estava mais disponível e estava mais reativa. Será que com este, ainda mais reativa vai ficar e vou voltar a ter ponta? Será que sim? Vamos lá. Então, já nos encontramos com o vídeo disto montado, ou seja, vamos fazer aqui um antes e depois o depois com o DB Killer novo. Temos aqui o DB Killer, isto, eu acho que no outro vídeo não vos expliquei assim muito bem, mas aqui posso explicar. E então, isto estava aqui a colocar, saltou fora, o novo, isto é universal, por isso, vai aqui para dentro e agora, é só engatar, oi, espera lá que a câmera não precisa, não tem culpa nenhuma, é só colocar aqui o tubo na panela e... Como vocês já estão aqui a ver, esta é a bancadazinha de trabalho, um bocadinho, eu depois vou fazer, deixem-me aí nos comentários se querem fazer aqui um tour à garagem, do que é que tenho, do que é que não tenho, vamos é tentar fazer aqui outra coisa, deixa-me ver antes, se isto tem algum problema, vamos ver se isto entra mais lá para dentro, não vai mais, como é que isto está? Estão ali a ver? Talvez sim, ali o DB Killer. Agora, isto já não vai mais para dentro, não, não vai, então, vamos lá meter isto assim, como ele está, isto é qualquer coisa assim deste género, ok, vamos alinhar, isto depois são estas molinhas, é que metem isto no sítio. E é assim pessoal, bom, vou acabar de montar isto e já nos vemos no depois, como é que isto ficou o barulho com este novo DB Killer. Então pessoal, agora, só falta colocar aqui a porta, esta, só falta aqui a porta, e, vamos fazer o antes e o depois, aqui, deve estar, vamos lá para ver isto como deve ser, ok? Pronto, daqui não sai, tá? Certifiquem-se que não bate a um lado nenhum, ele estava aqui um bocado chegado, aqui a Estel, já o meti ali um bocadinho mais para aquele lado, aqui o tubo de respiro de depósito, o metam aqui para este lado, até pode ficar aqui nesta zona, muito bom, não ganho. Bom pessoal, como vocês viram, já montámos, vimos ali, acho que da outra vez no vídeo, também podem ver aqui no canto superior direito, quando instalei o primeiro DB Killer, acho que não vos mostrei muito bem, como é que se fazia, como é que se instalava, é super simples, é só tirar um e colocar o outro, e agora, vamos ver como é que ficou o barulho, eu acho que ficou melhorzinho, pelo menos, como vocês viram, é muito mais restritivo, além do perfurado, ainda tem aquele corzito para abafar mais o som, que é o que se pretende. Não quero cortar completamente, porque se não colocava o de origem, esperemos que fique no ponto, como se quer. Então, vamos lá, ou depois... Cá está um bocadinho mais baixo. Cá está um bocadinho mais baixo. E depois, isso deixo para o próximo vídeo, porque irei fazer depois uma review aqui, como é que se está a aportar em torno de um valor, ou seja, não acho que... Imaginemos, baixou aí 15%, pelo menos é o que parece. Pelo menos assim, ao relantinho, já quando me instalei, o primeiro DB Killer baixou um bocado, e agora baixou também mais um bocadinho, mas a grande diferença para mim era mais em termos até de andamento, se está um bocadinho mais baixo. E depois, isso deixo para o próximo vídeo, porque irei fazer depois uma review aqui, como é que se está a aportar em termos de DB Killer, como é que ficou o som, e até, provavelmente até outro vídeo, de isto é agora a revisão, está com 7000 e qualquer coisa, fazer assim um resumo de um ano e 7000 km, que foi basicamente o tempo que eu tenho a moto, para, se vocês estiverem interessados em comprar esta moto, eu poder partilhar com vocês o máximo de informação sobre ela. Mas só vos posso dizer que estou a adorar. Simplesmente, adoro esta moto. E então pessoal, para não me alugar mais, espero que tenham gostado do vídeo, deixem lá o vosso like, subscrevam o canal, partilhem, veem aí muito bom conteúdo. Mais uma vez, máquina aqui atrás, está pronta para receber uns upgrades, e novos próximos vídeos vocês vão saber o que é que se vai passar aqui com o off. Então vá pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo.